Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, eu espero que estejam todos vocês bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro e hoje estamos iniciando mais um vídeo de World of Warships. Bom galera, hoje estamos aqui com o novíssimo encoraçado Ryuken, Tier 7, o encoraçado japonês, o qual que me surpreendeu muito nas partidas. É um encoraçado com poder de fogo espetacular pra mim, eu tive um ótimo resultado com ele, gostei dele. Bom, então vamos lá pra falar sobre algumas coisas deles, pegar uma partida e no final do vídeo eu vou estar dando a minha conclusão sobre ele. Bom, a sua blindagem, vemos aqui que ele tem uma leve blindagem fraca aqui de 32mm, não vemos aquele cinturão vermelho, né, de Ciriadélia. É... Isso é bom, porque vai ajudar, né, você pode angular de forma que for, ele só é um pouco fraco na superfície dele aqui, ó, de C39, 35mm. Ah, 144mm, mas isso daí não muda muita coisa não. A sua sobrevivência tem 60.700 pontos de vida e 36% de proteção de torpedo, mas é 26, viu, eu coloquei 10 a mais por causa do comandante. A sua artilharia podemos contar com 6 baterias principais com 2 canhões cada uma. Isso é muita coisa. O tempo de recarga são de 28 segundos, o tempo de virada é de 37, pode ser até uma virada média, né. A sua dispersão máxima é de 214, né, e o Donald com um HE é de 505.700 e de projetos AP são de 10.200. Temos uma diferença gritante. A chance de incêndio é de 25%, mas por um encoraçado como esse, né, não é necessário você usar HE. A não ser se você tiver um momento muito crítico, essas paradas assim. E também temos um alcance de 20... 20.3 km. Alcance muito bom, ele não tem spot plane, avisando, tá. Mas ele tem um alcance muito bom pro tier dele. O seu ponto fraco pode ser a sua defesa aérea, né, as suas antiaéreas, antiaéreas, ué, ué, tem disso? Não sabia não. Bom, temos 10x2 de 25mm, 4x2 de 127mm, o dano contínuo é de 74, a explosão de projetos é de 1.330. O setor prioritário é de 35% e 5.8 km pra ativar a sua antiaérea. A velocidade máxima é de 25.3, razoável, tá, não é uma das melhores, mas é razoável. Tempo de virada do Lehman é de 15 segundos e o seu alcance pelo mar é de 16.3 e pelo ar é de 10.5. Logo, detectação de disparo de canhão da bateria principal na fumaça é de 14.8. Mesmo se você tiver na cortina, você vai ter ali esse raio aí de detectação. Vamos pro nosso comandante aqui, falar rapidamente. Bom, na primeira linha eu coloquei especialista em reparo de emergência. Na segunda linha eu coloquei lubrifique as engrenagens. Na terceira linha, proteção de antitorpedo, que é o que eu falei ali, né, que somou mais 10. E perito em reparo de emergência na quarta linha. Aqui futuramente eu pretendo colocar prevenção contra incêndio. Provavelmente o ocultamento dele. Provavelmente, talvez eu não coloque, até que diminuiu bastante até. E... Ah, eu tô pensando em pôr o tempo de restauração de incêndio, Porque ali é um encuraçado que pega muito incêndio. Ou, dependendo como que vai ficar na atualização da 10.4, Eu pego os projetos AP super pesados. No caso, eu ia tirar a ocultação e usar ali. Porque ele é muito mais eficaz. Até porque, ao invés de ser 5%, vai ir pra 7.5. Isso vai ajudar bastante. Bom, saindo daqui, vamos pra nossos equipamentos. Os consumíveis dele, é o padrão. Aqui, equipe de controle de danos. Equipe de reparos. Aqui, é o mais interessante. Impulso de recarga da bateria principal. É o primeiro encuraçado japonês que eu estou vendo isso aqui. E, o seu caça, né? Sinceramente, sei lá. Bom, na linha de cima, aqui na atualizações, Eu coloquei modificação de sistema de controle 2. De danos 2. Modificação de sistema de mira 1. E, modificação de sistema de controle de danos 1. E aqui, a sobrevivência do armamento auxiliares. Já que não tem muito, né? Se perder, é pior ainda, né? Melhor garantir o que tem. Bom, essas são a... Essas são a... A leitura que a gente fez desse navio. Comandante, equipamentos, tal e tudo. E agora, vamos o que mais importa. A batalha. E, sem contar que essa skin dele aqui está maravilhosa, meu. Está muito, muito bonita essa skin dele aqui. Eu peguei o pacote completo, tal e tudo bem. Veio as skins, é... Veio essas bandeiras aqui também, as bandeiras econômicas. E algumas skins aqui. Que é essa daqui, né? A permanente dele. E a skin permanente do Destroyer Hayate. Certo? Que é semelhante a essa daqui, ó. Tem o mesmo estilo. Bom, bora pra batalha, então. E, claro, hoje a nossa... A nossa gameplay, vamos estar em divisão. Eu quero mandar um grande salve, um abraço aí pro... Pro nossos parceiros aí, que no caso vai ser o Piranha e o Rode Dice. Bom, valeu aí pela força aí também. E forte abraço pra vocês. Então... Vamos aproximar aqui, ó. Vou tentar chegar nessa ilha aqui, aproveitar... E quando você expota, a galera já vê o perigo, né? É. Nossa, olha as casinhas. Brilhando amarelinha. Com as fogueirinhas ligadas. Pô, muito show. É fogueira ligada, até parece que é fogueira eletrônica. Fogueira elétrica. Tira ela. Tira ela. Partindo. Tira ela. Nossa, eu acho que é a artista dela mesmo. É, fio. Nossa. Opa. Nossa. A gente também tomou a cidadela ali. Uma amarra aí. A gente tomou a cidadela bem nada. E dona gata ainda, hein? A gata tá longe, hein? Esse é o problema, ele tá longe. Ah, mas... Nada que eu queria, hein? A gente vai ver. Vamos achar ele. Já vi, já. Florida. Tá exportado. Nossa. Ah, tem um Florida. O Florida... Tá uma cidadela fácil no meio dele. Eu vou pegar esses caras que estão atrás da ilha aqui, cara. Eu acho que eles são mais perigosos. Eu vou tentar trocar tiro com esse Nürnberg. A presença dele tá de frente. É ele que eu vou atirar nele. Isso, faz ele dar a cidadela pra mim. Ele tá fugindo. Deu uma paradinha, né? Pô, ele tá... É, ele tomou dois partidos mesmo. Pai, tá tendo uma... Agora eu vou... Tem uma quantidade boa de gente aqui nessa linha 3, hein? Fazer... Sempre. Acabou de morrer um kamikaze. Esse dedezinho parece bom, né? O kamikaze. O minekaze já é um dedezinho que... Foi o primeiro dedezinho que eu joguei e que eu gostei. Achei divertido. Tier 5. Iiii... Será que eu vou pegar um Dianapolis? Tiga ela. Lá do outro lado. Nossa, o Dianapolis. Dianapolis nem tá apressando pra mim. Morreu. Isso, Nürnberg. Continua virando pra cá. Na cidadela, vai. Vai. Olha o filhão. Caraca, meu. Dá uma segura aí. Não tá entrando na frente. Não, relaxa. Só tem... Só tem o Nürnberg mirada em mim. A gente tá conseguindo empurrar do jeito certo. Só tá tendo um problema, que é... A entrada no cap. Caraca, eu consegui pegar a cidadela. O cara tava de costas, meu. Apesar que não tinha muita vida pra atirar ali. Ainda a gente continua tendo tudo pra virar o jogo. Eu tenho que atacar agora, talvez, o Nürnberg. Pra ele não tentar tirar o cap do nosso... Tirar o nosso epicentro, né? Porque eles pegaram a epiborda, né? E a gente... O epicentro. Ah... Se a gente terminar agora esse epicentro aqui, ó. É só segurar. Um pouco que a gente passa a pontuação. Ele foi em cima de mim. Onde você? O que, ó. Foi em cima de mim. Foi em cima de mim. Ah, tá. Tá acabando o corpo. Olha o Nürnberg aqui. Tava atidando cobertura ali com a antiaérea. Sabia se ele tava... Eita, aí machuca, hein. Mano, só tem encoraçada aqui, velho. Sim. Ficou meio enrolado pra mim aqui. Ah, tomou uma também. Pessoal... Pessoal fez um packzinho ali no 4 e 5. Tá ruim pro porta-avio esse. Mas eu tô... Mas dá pra ir, dá pra ir. Dá pra continuar empurrando, sabe? Eu não tô nem ligando pro dano. Mas é pro push mesmo. Mas perdemos um aí. Mano, a Flórida... Sei lá, velho. Ainda sumiu, mano. É, eu vou ter que atacar o Nürnberg mesmo. É, eu tô atacando ele também. Ô, eu vou pra trás aqui, ô... Nossa! Nossa! E você que fez isso? Foi. Então eu vou ter que comprar esse navio aí. Caramba, velho. Eu vou pedir pra minha esposa colocar o dinheiro no cartão agora. Vou comprar esse navio aí. Você tá de brincadeira, o que vocês tão fazendo com esse navio? Nossa, mano. 5 Cidadelas já, hein, nessa partida. Eu não tenho nenhum navio tier 7 legal. Assim, que eu goste mesmo, assim. Eu vejo isso aí, caramba. Vou comprar esse troço. Olha, ele é legal. E outro navio de linha tier 7 que eu gosto é o Leon, cara. Ele é bom também. É, você falou. Eu gosto do Nagato, cara. O Nagato... Acho bom, acho bom. É, é que ele joga mais de longe do caso do HE também. Ah, mas algum senhor, ele dá pra dar uma Cidadelas com ele. Não tanto quanto o Fuzo. O Fuzo parece que ele é melhor pra dar Cidadelas, né? Sim, sim. Eu gosto da linha japonesa praticamente inteira, cara. Gosto do Izumo, né, cara? Aí não tem como você não gostar de tudo. Vai, vai mais pra frente dessa ilha aí. Vai, vai mais pra frente aí. Vai dar ruim aqui. Aí... Não, pra mim vai dar ruim em qualquer lugar que eu fico aqui. Nossa, dois navios ativam contra mim agora. E aí, coração. Vai atirar o HE, pô. Ai. Ai. Falei? Falei. Aqui no New Mexico agora. New Mexico. New Mexico. Ele é o da vez agora que tem que ser ele. Eu taco ele aqui e vocês daí. Vamos matar ele. Ih, caramba. Beleza, eu me enfiei atrás da ilha aqui. Não tem mais tiro nele. Burrão. Esses caras estão muito ligeiros, né? Ele está acelerando, parando. Tira dela. Nossa. Nossa, 18 mil, velho. Bora. O que é isso que você está fazendo com esse navio aí? Você é maluco? Nossa. Vamos matar o New Mexico agora, senão você mata. Mata ele aí, mata ele aí. Não consegui, não consegui. Já mataram. Já. Tem que atirar nesse Burn aqui agora, pra matar esse bicho. Burn. Você tem fumaça aí? Eu? Eu tenho. Mas eu vou servir de espotagem. Eu acho que eu não vou matar o Burn, né? Na verdade, quem vai matar é o pessoal mesmo. Eu vou ficar diante da Aérea aqui, pra tu. O que vocês querem caça aí? Não, acho que dá pra combar o ambiente aérea aqui. É? Vocês estão bem diante da Aérea? Estamos. É, o meu navio não é muito bom diante da Aérea, não. Eu vou botar caça aí. Olha aí, ó. Eu vou botar caça aí. Bota aqui, bota aqui assim, mais ou menos, ó. É, não vai começar a dar uma descida. Os caras estão fugindo. Tá bom. Você botou aqui já a caça? Não. Vou botar onde você falou aí. Você falou pra colocar no... Aqui, ó. Na 3? Na 4? É, aqui, ó. Entre a 3 e a 4 ali. Qualquer lugar dali. H4. Ó, o Flori deve estar paradão. Eu tô tentando atirar nele, meu. Ele ficou incomodando eu a partida inteira. Eu não achei que era legal onde vocês pediram pra eu pôr, mas... Tá aí, tá feito o que vocês pediram. O cara vai passar, vai rasgar pelas suas caças. Nada, vai rasviar. Vai? Vai mesmo. Eu teria um lugar melhor pra pôr eles, mas... Não é nada. Tá bom. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu já derrubei um já. Vou pôr o outro cara saindo de eu quero agora. Vai. Ué, tá vindo a encoraçada ali, que ele valeu meio forte. Charney? Aham. Não tá entendendo o Flori, ele tá paradão, cara. Eu não tenho alcance nele. Isso é triste. Um avião aí atrás de vocês, aí. Os caras do apartamento também estão indo nos caras errados, né? É. Porque vocês... Não estão sofrendo muito com ele, na verdade. Não, mano. E o Aiki se emparaçado é ruim, gente, aí. Não é nem sofrido, senhor. É, eu tô aqui justamente pra proteger o coisa. Proteger o... O Lord. Ele tá dando muito certo. É, agora... Vê aí agora. O Nagato agora tá vindo pra cá. Agora me jogou. Vê onde foi o caça agora que eu coloquei. Vê se o cara vai passar. Vai passar pra você. Vou fazer um negócio muito louco aqui pra você, ó. Isso. Muito obrigado. Aí eu fico só... Como é que chama? É, isso aí. Você tá exportando. Tô indo lá no Sharnhorst. Meti umas bombinhas. Agora eu vou meter torpedo nele. É um jaguar, né? É um jaguarão. Já mandei torpedo nesse maluco aí, já. O epicentro é uma partida de paciência, velho. Principalmente o porta-aviões. Você vai comendo pelas beiradas, piranhando devagar. É isso aí. Nada de muito estresse. Muita calma. O time que perde a paciência, perde o jogo. Com certeza. Pira mais um pouco. Ah, já era. O piranha levou ele. Tomou dois torpedoes, mas não morreu. Ah, pouca coisa. Pouquíssima coisa, velho. Vamos finalizar ele aí, então. Ah, na P eu não mato. Não mesmo. Ele tá recuperando. 1%, 2%. É, não vai morrer, né? Não vai morrer, não vai ter jeito. Não vai morrer porque se não morrer pra vocês... O legal que morrer pra vocês é que eu ataco o próximo, né? Mato ele. 3%. Nossa. Eu mato, eu mato, eu mato. Ainda bem, alguém matou. Agora eu vou no Flórida. O Florida. Nossa, que antiaéreo, acabou comigo. Ó, o Florida tem um antiaéreo boa. O americano, né? Muito. O americano, filhão. Cara, o Florida, ó. Esse assim, Flórida é um... Mas só que em termos de militagem, ele é... Ele não é bom não. Acho que o Lorde... Você tem, né, Lorde? Tem, tem. Ele dá muito dano. Flórida. Mas você também pode tomar muito dano também. Derrubei 24 aviãozinhos só pelo Lorde. É um bobo, eu usei bastante até a cara. Ô, olha só. É, antiaérea, tir seis é medíocre. Matado dos britânicos. Ó, o Ranger lá vindo, ó. No três, no dois, no um. Acabou a graça do Ranger. Acabou. Acabou. Botei os caça nele. Onde eu botei os caça, Lorde? Botão em cima do cara. Ele já voltou. Ele voltou. Ele voltou e agora ele tá tentando colocar a caça pra eu não bater no porta-veio antes dele, mas eu vou. Olha que jogo estranho que esse Flórida faz, cara. O cara para e tá de boa aí, entendeu? Tá aí, é uma coisa que a gente deve fazer com esse navio. Nossa, 12 mil. Agora eu também. Já era. Legal. E a gente tem que fazer essa partida aí, viu? Sim, com certeza. Só nós três, né, meu? Só o Lorde levou a partida sozinho. Ah, eu nada, filho. Vocês ajudam eu. É, isso aí que você falou. Nós ajudamos. Quem levou foi você. É. Bom, galera. E aí, o que vocês acharam? É um encoraçado muito interessante, muito divertido. Eu gostei muito dele. Ele é muito forte. Ele consegue tocar muito bem, né? Então, vamos lá para a nossa análise, então. Bom, é um encoraçado assim que me surpreendeu bastante. Você pode ver que ele tá dando facilmente cruzadores. Passa mal perto dele, sim. Se bobear de broadside, dá detonação. Eu consegui uma partida da detonação em DD. Pegou, mas foi de uma vez só. É claro que é meio difícil você tirar e entender. Esse consumível dele, ao qual que nenhum outro encoraçado japonês tem, ajuda. Claro, vai adiantar só duas salvas só, mas só que em momentos decisivos pode ser de muita ajuda. Eu não vou dizer que eu sei usar isso daí de forma perfeita. Se você puder me ajudar, deixe aí nos comentários aí, né? Talvez eu esteja usando de forma errada até. Mas eu gostei bastante também. A sua blindagem é muito boa. Você pode ver que os caras atiram, atiram, tomam a torpida. Eu não peguei DD um pouco mais forte, mas provavelmente, né? Mais ou menos, né? Vamos dizer que é um encoraçado bruto. Mas ele também, por mais que ele não tenha uma blindagem ali na cidadela dele fraca, ele leva a cidadela. Eu falei que ele não tinha cidadela, mas quando eu quero dizer que ele não tem cidadela, não tem aquele cinturão bem mais fraco que os outros encoraçados, como o Yamato. Esses encoraçados grandes, assim, que tem aquela fita de blindagem bem mais frágil. Ele até tem cidadela, mas só que você pode ver que a blindagem dele é bem melhor, né? Que de alguns outros encoraçados. A sua bateria principal é muito apelona. O giro dela aqui demora um pouquinho, mas é comparado ao encoraçado Ki, que tem a gameplay dele aí no meu canal, se quiser dar uma olhada. Ele é muito mais rápido. Ele é muito fraco de antiaérea, vocês podem perceber isso. Sempre ande do lado de navios ao qual que tem uma antiaérea muito boa, porque senão você pode acabar passando mal com isso daí. Contra DD, meu, ele... Mano, não posso falar nada. É um encoraçado, né? Se você conseguir atirar, bom, você consegue assustar o cara. Eu não sei se ele consegue ser muito OP, porque... Quer dizer, ele é muito OP, mas eu falo assim, também vai depender muito do nível do jogador. Aqui a gente tá com o nível de um pessoal que tá crescendo. Eu falo do nível de tier 7, né? Então, é isso que pode facilitar, porque a maioria das gameplay, a maioria da gameplay, tanto como do jogo, vocês podem perceber que eu fiquei de broadside. Mas só que ele tem uma angulação muito boa também pra isso, pra fazer isso, né? Isso ajuda muito ele também. Bom, DD mais é só isso aí mesmo. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, deixe nos comentários. Eu curti demais esse encoraçado, eu amei mesmo. Eu peguei um pacote um pouco mais... É... Além do normal, né? Mas tá tudo bem. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário, deixe o seu gostei. Se você não se inscreveu, inscreva-se. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu! Forte abraço! Fique com Deus!